Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar um bolo sem farinha de trigo, sem ovos, rápido de fazer, só misturar tudo, assou, tá pronto! Pro cafezinho da tarde, perfeito! Quero aprender? Vem comigo! Oba! Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então, bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Então, esse bolo é bem fácil e rápido. Eu começo untando a forma, ela mede 22 centímetros de diâmetro por 9 de altura. E eu vou untar com desmoldante caseiro. Olha, untei a forma, vou reservar. Agora já vai pré-aquecendo o forno, que é super rápido. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Vou começar peneirando dois copos americano de fubá. Aí dá uma batidinha para caber um pouquinho mais. Pesou 120 gramas cada copo. E é importante peneirar. Porque assim, na hora de misturar o creme de leite, não vai empelotar. Agora eu venho com duas caixas de creme de leite. Olha, misturo tudo aqui, o creme de leite com o fubá. Uma pitadinha de sal para realçar o sabor. E agora eu venho com uma caixa de leite condensado. Super fácil. Só misturar tudo. E quem gosta de bolinho de fubá, já deixa aqui nos comentários. E fácil desse jeito ainda? Comenta aqui para eu saber. Olha aí, não vai ovos e nem farinha de trigo. Misturo tudo. Olha, eu estou usando um fuê, mas pode ser uma colher de pau também. E dá certo. Olha que massa bonita. Olha, gente, que fácil e prático. Agora eu venho com uma colher de sopa de fermento para bolo. Bolinho simples para a hora do café, fácil de fazer. Chegou uma visita? Olha aí, rapidinho. Agora eu vou transferir para a forma. Olha aí, transferir para a forma. Agora eu vou levar para assar. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. 45 minutos de forno. Já sou. E olha como ficou. Olha. Vou esperar esfriar um pouquinho e transferir para o prato. E olha que lindo que ficou. Uau. E agora a melhor hora que é? Experimentar. Experimentar essa delícia. Vamos cortar um pedaço para ver como ficou? Oba, vamos. Super fofinho. Fácil. Rápido de fazer. Não vai farinha de trigo nem ovos. E agora com um cafezinho perfeito. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. 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 Tchau. Obrigado.